Esta Câmara não pode brincar com o que é sério. Não há financiamento de empresas. A democracia tem um custo. Ao mesmo tempo que a corrupção está sendo combatida, a economia e a soberania nacional estão sucumbindo. As empresas também estão arrasadas. Mas é como que vai se financiar a campanha? O fundo partidário existe e é público? É uma atitude absolutamente enganosa querer dizer ao povo que não há recurso público na campanha. Mas agora o que temos que dizer é que há teto para autofinanciamento, para que os milionários que vêm nos seus aviões privados não têm uma condição diferente de uma funcionária pública, de um jovem líder, de um operário. Nós precisamos balizar regras minimamente justas de igualdade de oportunidades. E o fundo revela isso. É mentira que tira dinheiro da saúde. É mentira que tira dinheiro da educação. Sejamos honestos politicamente, honestos com a democracia, responsáveis com o destino do país. O PCdober tem clareza, apoia o fundo e defende a democracia. Sim. Sim.